O 9 não tem nome não, o artilheiro não vai contar pro artilheiro não. É o nome do Bambu, tem o nome do Bambu se não tem a numeração do outro. O Bambu se não tem a numeração do Bambu. O cara mandou o cara da bola na internet do cara. Eu pego tudo. Eu pego tudo. Alex, três. Eu tenho essa dinheiro, porra. Você tem três, gente. Do Wilson. Wilson, tá no meu? Três. Vai! 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 Eu pego tudo. 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 Eu pego tudo, gente. Eu pego tudo. Obrigado. Obrigado. Não, não, mas tá legal. Eu só puxei aqui só pra ninguém passar. Eu tô mais zero, mas eu tô mais zero. Eu não sou mais zero, só tô mais. Não tô mais zero, não. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? O exército ia pra... O Pablo correu. Aí eu tô mais zero. Tá bom, né? 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 Isso agora. Solta a bola, aquele companheiro livre. Leva bem, partiu, dá uma liberdade, ele vem. Song. Lidio. Jogou do outro lado. Aqui no praia, caralho! Aqui no praia, caralho! Aqui no praia, caralho! Siuva? E aí? Não, não, não. Southam? É ali o que? É ali o que? Silva. E aí? saiu o público pagante, mais de 68 mil pessoas, 68 mil 237 qual é a décimo, gente, como é que você faz, os campeões da Europa, essa termina assim, daqui a pouquinho bota bem uma borrada vai tentando chegar ao importante tentativa de passe, consegue manter a posse de bola ele está em boa posição ele está em boa hora ele está em boa ele está em boa hora 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 aí ele está em boa hora ele está em boa hora eu ouvi o que a diretora fala no meu filme porra 15 minutos ele está em boa hora Fazer esse movimento assim se tu quer me agarrar Agora tu tem que ver o tripé que eu to fazendo pra mim O torneiro ta fazendo de novo Deixa eu te falar, eu comprei os dois tripéros Poxa do pantalão Aí, não vai acreditar Mas é assim, Moqueira? Sim, Moqueira é normal, é melhoríssimo Tem até bússola no cima e embaixo Faz assim, faz assim Bom de trabalhar Eu to fazendo um pra mim Brincadeira Vai ver esse canal Uma bolsinha Você sabe o que? Novo, zero 160 reais Mas eu vou te mostrar o que eu to fazendo Eu mostro o meu aqui Vou gostar, não é só isso aqui Manete Eu to fazendo um show de bala, hein? Tu vai gostar, hein? Tu vai gostar, hein? Tu vai gostar, hein? Então Então Essa é a cara Eu to fazendo um movimento da empresa Essa é a cara Poxa, vai terminar assim Poxa, cara Isso aí José Isso aí Pode ficar aí, tu Pode ficar aí Eu passo lá na 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 vinha cá Eu vou sair daqui, valeu? Valeu Eu vou sair daqui e vou lá, valeu Sli Tá, estou ligado, eu vou ficar aqui. Valeu, eu ligo sim, Juminosa. Eu vou sair daqui e te procuro. Não, te procuro, eu te procuro. Deixa eu ir. Tá bom, me ajuda ali. É um trocado? Tá, vamos fazer assim. Eu ligo pra tu. Eu ligo pra tu, Adriano. Sim. Valeu. 200, eu tenho que conseguir. Eu ligo pra tu. Eu ligo pra tu. Eu ligo pra tu.